Meus amigos, que satisfação recebê-los em uma das casas mais incríveis, modernas, sofisticadas e tecnológicas que eu tive o prazer de conhecer. E hoje eu quero que você sinta essa experiência comigo. Só para você ter uma ideia, existe o alto e o altíssimo padrão. E qual é o limite para o altíssimo padrão? Não tem limite. Começando pela altura desta porta. Mas eu quero que você venha comigo e dê uma olhada no que é o bom gosto, planejado, detalhado, fruto do trabalho de um profissional excepcionalmente bem-sucedido, que acabou de construir essa casa. E exatamente em função da sua prosperidade, ele vai ser obrigado a tocar os seus negócios presencialmente em outro estado. E essa casa que foi projetada, porque ele tem o melhor que existe de internet, de tecnologia, de câmeras, de automação, porque ela é absolutamente automatizada, ele vai deixar para você e para sua família desfrutarem. Detalhe, completamente mobiliada. Você vai poder usufruir de tudo que está aqui, desse luxo, desse conforto, de 855 metros quadrados de alto padrão, do que tem de melhor, mais moderno e mais sofisticado. Eu estou dizendo que essa poltrona aqui vai ficar para você. Eu estou dizendo que tudo que está aqui vai ficar do jeito que está para você, com exceção dos objetos pessoais, inclusive essa adega climatizada, que comporta aqui 240 garrafas e ela é de tão bom gosto que toda a parte de automação, toda a parte de máquinas ficam lá, na casa de máquinas, onde você não tem nenhum barulho, nenhum desconforto, a não ser o da própria natureza. E quando a gente fala em natureza, dá uma olhada aqui. Quando o proprietário estava procurando o terreno, ele encontrou esse terreno, só que já havia uma proposta nele. E ele falou, estou disposto a pagar um ágio, mas eu não quero perder esse terreno, porque nos meus melhores sonhos, era um lugar assim que eu imaginava. Essa casa é fruto de muito esmero, de muito trabalho, de muita dedicação e profissionalismo, mas também o fruto de um sonho de alguém. E eu quero que você tenha essa sensação aqui, de receber a sua família e os seus amigos neste ambiente, nessa mesa incrível de oito lugares, que, repito, vai ficar para você. É para você usufruir dela aqui. Essa adega, gente do céu, hoje está um dia chuvoso, está maravilhoso, está muito adequado para essa casa. Olha o padrão desta cozinha. Esta pedra fabulosa, antibactericida, totalmente especial, única. Acabei deixando a porta ali, ela bater um pouquinho. Você conseguiu ter a emoção de quem está aqui na casa. Olha isso, gente. Tudo que tem de primeira qualidade. Toda... Ah, e você fala, e esse telão aqui? Detalhe, lembra que eu disse que é tudo automatizado? E a Alexa está aqui, ó. Todos os lugares da casa, você pode, ou através do celular ou da Alexa, pedir reforço. Alexa, ela ligou? Desligar a TV da cozinha. E aí, ela vai recolher aqui. E quando você não estiver assistindo, simplesmente, ela vai recolher. Quem no Vale do Paraíba consegue fazer isso com tanto esmero, com tanto capricho? A Domino's. Claro, meus amigos lá de São José dos Campos, vocês são incríveis. Essa casa tem 25 mil metros de fios. Essa casa é absolutamente tecnológica e do seu celular, quando você estiver chegando, você programa a temperatura que você quer, você programa para ligar a lareira, você programa para aquecer a piscina, todo o piso desta casa é aquecido, e você vai determinar a temperatura que você quer para o piso da casa. Você tem ideia do que é isso? Bom, é uma casa muito diferenciada. Mostra para a gente um pouquinho, por favor, a emoção de você estar aqui e essa sensação conectada com essa piscina, onde ele até ia colocar uma pedra de almas. Ele falou assim, não, ela gera um pequeno desconforto nas costas. Eu prefiro o que há de melhor desse revestimento, sem gerar desconforto, porque essa casa foi projetada para gerar conforto. Essa casa foi projetada para você receber quem você ama. E eu quero te mostrar um ambiente aqui, só para você ter uma ideia. Aqui da cozinha, você abriu. O que tem de melhor aqui para ocupar o mínimo de espaço possível, mas com a mais alta qualidade. Depois eu vou colocar no descritivo. Essa é uma casa que você tem que ir no descritivo para ver, que eu faço questão. Você tem uma churrasqueira Eletromec italiana, com melhor de qualidade. Desse lado você sela a carne. Acompanha aqui, quem conhece bem, você sela a carne aqui e aqui você assa a carne. Como é que você vai fazer? Mais prático, impossível. Repito, essa casa não tem um mês de inaugurada. E volto a repetir, tamanho é a prosperidade que o dono vai ter que sair para administrar os seus negócios, de maneira presencial, em outro estado e está deixando ela pronta, montada, com o que há de melhor para você desfrutar. Eu quero ter o prazer de vê-lo aqui, preparando algo especial para a sua família, para recebê-los em um dia muito especial. É incrível a qualidade e o bom gosto em cada detalhe. Agora, desse ângulo, dá uma mostra para gente, por favor. Olha isso aqui, gente. Lembra que eu mostrei que era tecnológica? Eu pedi para a Alexa recolher a TV e ela já recolheu. E agora eu vou te mostrar operando aqui pelo celular. Você tem nessa casa um fogo de chão incrível, mas eu quero te mostrar aqui pelo celular a experiência que você vai ter quando você estiver com seus amigos aqui. E agora eu vou te mostrar. Eu falei da automação. Ao mesmo tempo que você pode controlar pela Alexa, você também pode controlar aqui, ó. Está com os amigos e com o seu celular, você controla esse fogo de chão aqui, ó. Nesta sacada integrada à cozinha, ao lado da piscina. E quando a gente fala ao lado da piscina, você ainda tem o conforto de ter esse telão aqui, ó. Dá uma olhada. Tanto quem está deste lado, como quem está do outro lado. Olha o monitor. Porque ele é dupla face. Todos acompanham, todos assistem. Imagina, gente, no próximo ano nós vamos ter Copa do Mundo. Será que não é o seu momento de ter essa casa? De acompanhar a próxima Copa do Mundo aqui? Em um momento tão marcante para todos nós, brasileiros, poder receber aqui os seus amigos e desfrutar desse lugar ímpar. Mostra um pouquinho também o terreno, por gentileza. Hoje está um dia bem especial, bem chuvoso, bem gostoso, com essas araucárias incríveis que você quase toca daqui. Mas eu vou te mostrar uma lá embaixo que você literalmente toca, tá? Bom, vem comigo. Eu vou desligar agora aqui, ó. Só um simples toque no celular e você desliga o fogo de chão. Pronto. Onde você faz tudo de maneira automatizada, fecha, mantém tudo fechado e organizado. Ali também foi no controle. E agora que você já viu essa sala de estar, essa sala de jantar, essa cozinha incrível, esse espaço gourmet fabuloso, eu quero que você venha comigo olhar esse espaço aqui, ó. Deste lado, você vai ter um lavabo. E como tudo que tem nessa casa, com muita personalidade, com todo o revestimento de primeiríssima linha, uma casa recém-construída. Olha agora um pouquinho a qualidade desse home cinema. Detalhe, gente, você não vai encontrar isso aqui em nenhum lugar, porque essas cadeiras, todas essas poltronas, elas passam a emoção de quem está assistindo o vídeo. Olha o tamanho desse telão. Esse som é pouco, hein? É o que tem de melhor. Detalhe, hein? Aqui você já tem, não 3D apenas, tem 4D. Você tem a emoção de estar vivendo esse momento aqui, onde as cadeiras literalmente tremem, onde esse som é avasalador e ele domina todo o ambiente. Aromatizado e com a temperatura que você quiser. E quando eu falei aromatizado, como eu queria transmitir essas sensações para você, para que você sentisse o aroma dessa casa de ponta a ponta. Que casa, gente! É incrível! Vem comigo, que agora eu faço questão de mostrar para você a parte dos dormitórios. Você chega aqui, depois eu vou descer para você ter uma ideia do baita salão de festa que essa casa tem. E quando você sobe muito iluminada, olha essa área toda iluminada, muito sol, muita luz, muita vida nessa casa. Desse lado, você tem acesso a uma sacada que ela vai percorrer todos os dormitórios, com exceção da suíte Master. Ela acompanha. Olha que conforto, gente! Olha a qualidade. Para as mulheres que gostam desses nichos grandes, né? Que ficam indignadas com quem faz aqueles nichos minúsculos. Olha o bom gosto em tudo. E daqui, você acorda com essa vista. Essa é uma das suítes. Que espaço magnífico! Cada detalhe do projeto, onde o dono fez questão de disputar esse terreno, porque ele não queria perdê-lo. Ele não abria mão de ter esse cenário. Depois, se você quiser ter uma ideia da estrutura dessa casa, e o dono, o engenheiro civil, ele até disse, gente, quando o pessoal dizia o que eles iam fazer na estrutura, eu falava, não precisa. Isso é estrutura para um pavimento de 15 andares. E realmente, para um prédio de 15 pavimentos. No entanto, é uma casa de três pavimentos. Ou seja, ela tem reforço aqui, pelo menos, de cinco vezes o que foi construído. Desse lado, você tem uma double. E essa double switch, você vai dividir com aquele banheiro. Mas olha o tamanho dos dormitórios. Preciosismo da qualidade dos armários. Esse é o banheiro compartilhado. Da mesma forma, você tem aqui um outro dormitório espelho. E agora, eu faço questão de mostrar para você, parcialmente, a suíte master. Por que parcialmente? Porque este closet, que é o mais incrível que eu já vi em muitos anos de profissão, eu não vou te mostrar, até porque tem os animais mais incríveis que eu já vi aqui. Mas eu posso te garantir que você estará muito bem servido de clover. É incrível. Gente, olha a qualidade desta suíte. Fortinari. E ela tem uma sacada exclusiva que ninguém tem acesso. Toda sua. Piso aquecido. Você controla a temperatura que você quer. Com todo o conforto. E o bom gosto. Que o proprietário, que é familiarizado com construção de alto padrão, fez questão de ir por aqui, nessa casa. Detalhe, hein? Só para você ter uma ideia do bom gosto. E do quanto essa casa é uma oportunidade. Tem uma casa aqui ao lado, que foi vendida. Por favor. E nós estamos falando de 9 mil reais o metro quadrado. Te garanto. Conheço bem. Nem próximo do valor dessa casa. Do bom gosto. Do acabamento. De cada revestimento. Que meticulosamente foi colocado aqui. E agora eu vou descer com você. Eu quero que você acompanhe o baita salão de festas aqui. Para você receber os seus amigos. Vem aqui comigo. Nós estamos nesse espaço. Lembra? O espaço de convivência. Onde você tem a piscina aquecida. Onde você já tem o fogo de chão. Onde você tem o home cinema. O lavabo. A entrada. E agora eu quero que você veja o salão de festas. Dá uma olhada aqui. Olha o tamanho deste salão de festas. Aqui. Você pode ver diretamente. Da garagem. Quem deixa o carro lá na frente. Desce por aqui. E tem todo esse espaço. E vem por aqui por gentileza. Porque daqui eu gostaria que vissem essa área. Vocês tem ideia do que é isso? Dá para receber os amigos aqui. Festa de aniversário. Casamento. Final de ano. Receber as famílias. E a família brindar aqui. As suas conquistas. E você ainda pode. Nessas noites lindas aqui de Campo do Jordão. Naquele fogo de chão. Respeitável. Onde você. Vai ter momentos incríveis. No meio dessas araucárias. Nesta casa. De tirar o fôlego. O que tem de melhor em tecnologia. De bom gosto. De sofisticação. Tudo automatizado. Tem até uma oliveira. Mais de 150 anos. Com todo o seu registro. Para comemorar. Também essa conquista. E ela vai ficar. Assim como tudo que está aqui. E você tem uma araucária. Que foi preservada aqui. Do ladinho da casa. E tudo que está aqui. Onde não foi medido esforços. Nem tão pouco limitado. A um orçamento. Mas o que há de melhor. Com mais tecnologia. Com mais conforto. E tudo automatizado. Com um terreno disputado. Para que você possa desfrutar. De todo este cenário. Estou pronto para te receber. E poder te entregar a chave desta casa. Para que você e sua família. Possam desfrutar o melhor da tecnologia. Onde uma casa é absolutamente automatizada. Mas absolutamente integrada. A natureza também. É para ser sua. Aguarde seu contato. Abraço grande. Aproveita, curte. Compartilha. Marca o sininho. Para você não perder. Casas tão exuberantes e exclusivas. Como essas. Que você só vê aqui. Na Jeremias Rodrigues. Imóveis de Alto Panela. Abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.